Olá, aqui é a Maria Cláudia do Tingindo a Vida em mais um episódio de tingimento. E não, eu não comecei a vender material de papelaria. Esse tanto de papel crepom aqui é porque eu quero fazer um teste com papel crepom. Bom, vocês já viram em um episódio anterior, aqui, aqui sim, um teste que eu fiz com papel crepom preto. E agora é hora de eu testar em micro quantidade outras cores. E o que eu quero fazer, eu lembrei de um projeto meu da pré-escola quando eu tinha 4 anos, que a professora cortava tirinhas de papel crepom, a gente enrolava e colava isso no desenho e ficava um desenho 3D. Se ele enrolasse bem, enroladinho e colasse certinho, ficava lindo. Mas eu tinha 4 anos, eu meio que amassava e colava tudo errado. Ah, então ficou uma grande porcaria. Minha mãe achou lindo, claro. A professora deu, acho que 3 estrelinhas, que era o máximo. Mas enfim, foi uma grande porcaria. Depois de adulto eu vi isso. Ficava uma grande porcaria. Mas enfim, lembrando desse projeto, eu decidi cortar pequenas tirinhas de papel crepom, fazer bolinhas e colocar dentro de um cake. Esse cake é da lã Knit Peaks Stroll, na espessura de fio de bebê, de fio de meia. Ela tem 75% lã Merino Superwash e 25% de nylon. Então, ela pode ser colocada na máquina de lavar roupa e na secadora para secar. Eu sei porque eu faço isso com as meias de dormir do meu marido. Inclusive com as minhas meias de dormir também. E eu vou usar isso aqui. Eu enrolei o cake... Bom, deixa eu tirar isso aqui, a identificação. Eu enrolei o cake bem maciozinho, para eu conseguir entrar no meio, assim, e colocar as bolinhas. Ele não está umedecido, porque o cake úmido, ele fica meio molenga e ele ia começar a soltar. Então, eu vou colocar com ele, assim, seco. Eu tenho aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pacotes diferentes. Dois deles, o amarelo e esse azul, são de papel de seda, que também dá certo, em teoria. E o resto é papel crepom. Esse daqui é muito clarinho. Vamos ver se dá alguma coisa. Então, o que eu vou fazer é cortar uma tirinha. Deixa eu ver que tamanho vai dar isso. Deixa eu pegar o papel crepom. Começar com o papel crepom. Se a etiqueta deixar... Obrigada. Sai a etiqueta. Eu vou cortar uma tirinha aqui. Se minha tesoura também colaborar. Isso aqui tem... Dois metros de comprimento. Então, dá muita bolinha. Muita bolinha. Se vocês quiserem fazer um pacote só com essa... Se vocês quiserem fazer uma meada de uma cor só, então, eu acho que dá certo. A bolinha tá muito pequenininha aqui. Eu vou cortar tipo um palmo. Vamos embolotar e ver como que fica. É. Dá uma bolinha melhor. É. Eu vou fazer mais algumas bolinhas desse. E eu vou fazer bolinhas de todas essas cores. E eu volto quando eu tiver com um monte de bolinha pronta. Como vocês puderam ver, eu não usei todas. Eu usei só o vermelho, marrom, pink, laranja, verde e o papel de seda azul. Eu achei que já dava... Que ia dar muita bolinha. Então, eu deixei essas outras cinco cores pra depois. E a gente usa em tingimentos futuros. Como eu comprei um tripé novo, que agora é alto o suficiente pra dar esse enquadramento de cima. Vamos testar esse enquadramento. E vocês me falam se vocês gostaram assim ou não. Se vocês preferiam mais de lateral como era antes. Ok? Escreve aqui embaixo se vocês gostaram, por favor. O nosso aguinha, só a água da torneira, tá aqui quase fervendo. Eu coloquei 14 copos de água. Porque eu preciso cobrir o cake todo. Tá sem nada, tá só com água aqui por enquanto. Então, eu vou colocar aqui. Só pra ajudar a umidificar a lã e o papel todo. Vamos ver se eu consigo afundir. Eu já vejo pequenas partículas. E, na verdade, tá faltando água ainda. Eu tinha medido. Ok. 16 copos, o que dá 4 litros de água, aproximadamente. E aqui vamos. Acho que agora dá. E eu vou colocar, em princípio, uma colher de sopa de vinagre. Vinagre branco. Volta lá pra dentro, teimoso. E eu vou deixar aqui por 10 minutos. E eu volto em 10 minutos pra gente ver como tá. 10 minutos se passaram. Então, vocês podem ver que a nossa água está bem rosinha. E o fio também. Então, tá na hora de ajudar esse corante todo a entrar no novelo. Na meada, no cake. Então, eu vou pegar um pouco pesado no vinagre e eu vou colocar uma, duas, três colheres mais de sopa de vinagre branco. Totalizando, quatro colheres de sopa de vinagre branco. Assim, a gente ajuda de verdade. Ai, caiu. Esse corante entra. Eu vou misturar aqui um pouco. Só pra ajudar. Cor de papel crepom é sempre uma surpresa. Bom, vocês lembram do vídeo do papel crepom preto, né? Então, pode ser que tudo fique rosa aqui no fim das contas. Mas, bom, eu vou dar mais... E um monte do que tá aqui também pode acontecer de não ser corante de lã. Pode ser corante de acrílico, por exemplo. Então, é isso. Vamos esperar. Eu vou dar mais 10 minutos. Deixa eu ver. É, eu vou dar mais 10 minutos e vamos ver como que anda aqui o processo. Outros 10 minutos se passaram. E não tem nem sinal. Aliás, eu tenho a impressão de que tá mais escuro, inclusive. Assim que eu desliguei a câmera, só de curiosidade, eu joguei aqui dentro uns 30 centímetros de um fio que eu imaginei que fosse de acrílico. Vamos ver. É, ele tá com uma cor bem parecida com o outro que eu tingi com o corante. Com o papel crepom preto. É, veja bem. Então, o que eu vou fazer... Eu acho que desse mato aqui não sai mais cachorro. Então, eu vou tirar esse cake daqui. Vou colocar aqui no meu prato. Aliás, deixa eu desligar o fogo primeiro. Primeiro, deixa eu resgatar esse pedaço de acrílico. É engraçado, porque é rosa, completamente rosa, mas ele tem pedaços que ficam verdes. É muito interessante isso. Aconteceu isso no papel crepom preto. Aí, eu vou tirar esse cake daqui de uma forma que eu não... Tentar não destruir muito ele. Ah, pesa! E eu vou deixar aqui esfriando, até eu conseguir mexer nele e passar uma água. E eu volto quando der pra mexer nele. Isso aqui... Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se ele vai fazer uma aparição futura, porque isso é corante, é corante de acrílico. Tem um pouco de corante de lã aqui, mas eu não sei. É... Em algum vídeo ele vai fazer uma aparição futura. O nosso cake já tá aqui, em temperatura ambiente. Na verdade, ele tá sentado na minha bancada desde ontem, porque ele terminou de esfriar, era muito tarde. E em se tratando de cakes, a gente tem duas possibilidades. Uma, lavar ele em forma de cake uma primeira vez. E... Na verdade, são várias possibilidades. A primeira, e a que eu gosto menos, é lavar ele em forma de cake, deixar secar em forma de cake, e depois passar em forma de meada. Porque eu gosto menos. Levo uma eternidade pra secar, a chance de ficar cheirando a cachorro molhado é gigante. Até de mofar. Dependendo do tempo que leva pra secar. A segunda possibilidade, que vocês já me viram algumas vezes usando ela, é lavar em forma de cake, depois enrolar em forma de meada, e se necessário, lavar em forma de meada de novo. Dependendo, quando eu tinjo com coisa que tem muita tranqueira, muito açúcar, eu lavo de novo, porque senão ela fica grudenta. E a terceira, que é a que eu vou fazer hoje, é desenrolar ela, desenrolar o cake já em forma de meada, e lavar a meada. Hoje eu decidi desenrolar e lavar na forma de meada, porque eu só consegui achar metade das bolinhas. E... Na verdade, tem duas outras aqui, que estão razoavelmente fáceis de tirar. Ah, tem uma aqui, ó. E tem uma outra em algum outro lugar aqui, que agora eu não lembro. Mas eu fiquei com medo de se lavar, eu esfacelar demais esse papel, e depois ele ficar grudado na lã, e ficar difícil de tirar, e ficar enchendo muitas paciências. Então, eu vou desenrolar isso aqui, e colocar em forma de meada, e eu volto pra gente lavar. Aqui estão todos os papeizinhos. Aqui está a meada, mas se vocês acharam que eu ia deixar vocês sem ideia de como estava dentro do cake, vocês estavam erradas. Dá uma olhada nesse vídeo. Como ficou legal isso. Pra facilitar a lavagem, eu coloquei esse negocinho aqui. Essa é uma cinta Hellerman, também chamada de abraçadeira, ou enforca gato, mas essa última eu não vou usar, não. Então, essa daqui, no caso, é reutilizável. Eu aperto aqui, e eu destravo ela. Aqui, eu aperto aqui, e destravo ela. Eu consigo usar ela... Ah, de novo! E eu consigo derrubar o novelo, a meada também. Eita, nóis! Não achei, no Brasil, na verdade, reutilizável, mas tem umas gambiarra que dá pra fazer, que dá pra reutilizar a cinta Hellerman. Vocês não precisam usar isso, vocês podem usar, se quiser, um gancho de cortina, ou simplesmente amarrar um pedaço de fio pra facilitar. Enquanto eu, eu vou dar só uma pausa, porque eu vou colocar isso aqui de volta, e a gente começa o processo de lavagem. Prontinho! Agora é hora de lavar. Eu não vou me surpreender se sair corante nessa água, porque o banho de tingimento não estava exaurido. Mas, vamos ver, né? Uma coisa importante é que não ficou corante nenhum na minha mão, enquanto eu desmanchava. E todos os 420 metros de fio passaram pela minha mão. Então, é como eu disse, surpresa zero. Nossa, mas fica uma cor bonita, né? Ah, ótimo, tá ficando bem clarinho. Hora do sabão, então. Hora do sabão, tá ficando bem clarinho. É, soltou um pouquinho mais, mas já era esperado. Quase sempre quando tá sangrando. E coloca sabão, sangra um pouco mais, porque o sabão ajuda a lavar aquele corante que só a água não tinha tirado. Agora o que eu vou fazer é lavar até tirar esse sabão. Nesse meio tempo, o corante que tá embebido na fibra, mas não está ligado, ele vai sair. E terminando o processo de lavagem, eu vou tirar o excesso de água. Eu, particularmente, faço pelo processo de centrifugação. Eu tenho uma centrífuga de salada e eu centrifugo nela. Vocês podem simplesmente apertar assim, assim, ou enrolar numa toalha e apertar, ou simplesmente deixar pinturado escorrendo, dependendo do quão quente é o lugar que você mora. Quando tiver seco, eu volto e a gente analisa esse fio. Eu tinha me esquecido, porque eu sou uma total cabeça de vento, mas papel crepom tem um pequeno detalhe, que, inclusive, vocês podem conferir lá no fim do meu outro vídeo. O que é isso aqui? Ele não para nunca de sangrar. Eu lavei, lavei, lavei e continuava saindo uma água bem clarinha. Aí bateu aquela ideia assim, ai meu Deus, esse é papel crepom. Aí eu coloquei a água mais quente que tem na minha torneira, que deve dar em torno de uns 60 graus. Coloquei sabão e, tadá, mais água rosa. Eu vou repetir esse processo de colocar água quente. Bom, vamos ver. Agora a água é normal, eu só vou tirar o excesso de sabão e de água rosa que tem aqui. Por alguma razão desconhecida, pelo menos desconhecida para a minha pessoa, fica soltando corante infinitamente. Não é infinito, uma hora para, mas é bem chato. Vamos ver se... Vocês podem ver... Vocês podem ver que... Tá muito fraquinho o rosinha aqui. Bom, na câmera mal dá pra ver. Vamos colocar a água super quente agora. Agora vamos colocar o mesmo por aqui. Ó. 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 E vocês podem ver que começa a sair a água rosa de novo. Sim, a água quente estimula a saída de corante da fibra. É por isso que é recomendado, todos os tecidos com cores muito fortes, eles recomendam lavar com água fria. Porque se lavar com água quente, vai desbotar e possivelmente manchar outras roupas. Mas nesse caso específico do papel crepom, eu não entendo a mecânica. Eu não sei que tipo de corante tem nele. E olha só, quanto mais tempo deixa, mais rosa vai ficando. Eu vou ter que ficar trocando isso aqui a cada tanto. Da última vez eu levei um dia inteiro trocando a água. Até que simplesmente eu desisti. Mas... Em algum momento eu acho que eu vou fazer um teste de ferver isso aqui com vinagre. E ver o que dá. E ver se eu volto. Eu vou lavar mais uma vez e dependendo eu volto e a gente se encontra daqui um pouquinho com isso aqui de volta na panela, fervendo com água com vinagre. Faz mais ou menos umas duas horas que eu tô tentando tirar o resto de corante rosa que continua sangrando desse fio aqui. Eu... Essa daqui já é a segunda ou terceira água quente, depois daquela que eu mostrei a última vez pra vocês. Já botei sabão, já enxaguei, já fiz tudo e continua saindo água rosa. Então, cansei, cansei de ser boazinha. Eu vou colocar esse fio de novo na panela com água fervendo e dessa vez com uma boa quantidade de vinagre. E vamos ver se... Pelo menos dessa vez com tratamento de choque, ele... Esse fio para de sangrar rosa. Então vamos lá. Vocês podem ver, a água ainda tá incrivelmente rosa. E o que eu vou fazer, eu não vou nem medir, eu vou colocar um tanto de vinagre branco. Uma boa quantidade de vinagre branco, pra falar a verdade. Não é um pouco. Isso. Tirando o excesso de água. Tá aqui e vamos mergulhar esse fio aqui. Pronto. Essa sinta Hellerman, ela é feita de nylon, então ela aguenta a temperatura alta. E esse fio vai ficar aqui, cozinhando pela próxima meia hora. Aí daqui meia hora a gente volta e tenta lavar isso de novo. Meia hora se passou. Então, eu vou desligar aqui o fogo. E vamos ver... Como está... Ai! Ups! Desculpa, microondas. Como está o nosso fio. É engraçado, parece que as cores dele sumiram. Veja bem! Esse tratamento era... Pra parar de sangrar e sangrou mais ainda. E eu não tô vendo mais onde estão aqueles coloridinhos que estavam antes. Eita, nós! Eu vou deixar aqui dentro, esfriando. Ou não, peraí. Eu não sei o que eu faço. Eu vou tirar. Colocar aqui nesse prato. Deixa escorrer um pouco. E a hora que se esfriar, a gente volta pra lavar de novo. Esse líquido aqui, eu vou tratar com o carvão ativado, junto com esse aqui. Todo o resto das lavagens, infelizmente, foi pro ralo. Mas esses aqui que eu consegui reservar, eu vou tratar com o carvão ativado, pra poder tirar esse excesso de corante e jogar a água o mais pura possível no ralo. Bom, lá vamos para a lavagem número 5492. E dessa vez, dado a cor que saiu o banho de tingimento, eu não espero... Aliás, na verdade, eu nem sei mais o que esperar. Então, vamos lavar. Deixa eu afrouxar isso aqui, que eu apertei bem. Pronto. Já tá em temperatura ambiente de novo. Eu já apertei a maior parte da água que tinha do banho de tingimento. Pra tirar a maior quantidade possível de corante, que tava embebido no fio. E claro que ia sair rosada. Lá vamos nós de novo. A impressão de que eu tô tendo um déjà-vu. Que eu já lavei esse fio hoje. Bastante detergente. Se eu tivesse tentado tingir um fio não superwash, com papel crepom, a essa altura o fio já tava num ponto que não teria mais retorno. Porque ele já estaria completamente filtrado. De tanto agitar lavando, não ia. Teria sido uma meada jogada fora. Então, essa é uma... Se tem alguma lição importante que esse episódio deixa é... Você vai testar uma coisa que você nunca usou. Alguma coisa diferente. Alguma coisa que você já sabe de antemão que vai precisar de muita lavagem. Tipo, alguma coisa que tenha muito açúcar. Ou... Que por alguma razão, sei lá, porque tenha gordura e você queira usar isso. Mas é... Não use em fio que não tenha tratamento superwash. Senão você vai perder seu fio. Ou, pelo menos, grandes chances. Ok. Agora é tirar o sabão. E... Vamos ver. Eu vou continuar lavando isso aqui. E eu... Hora que eu terminar ou desistir de lavar, eu volto e falo pra vocês qual das duas opções que foi. Esse aqui é o quinto ou sexto baldinho de enxágue desde a última vez que a gente se viu. E é a vez que sai a menor quantidade de corante. Ainda não parou de sair, mas eu tô jogando a toalha e decidi que eu simplesmente vou parar de lavar. Então, eu vou centrifugar esse fio e a gente volta pra conversar sobre isso. E aqui, finalmente, tá a nossa meada seca. É a primeira vez, nesse tempo todo de canal, que eu vou considerar uma meada, uma falha. A técnica falhou total, completa e absolutamente. Ah, mas você conseguiu um fio rosa bonito. Consegui. A cor é bonita. Ele é um rosa... Ele é uma mistura de rosa bebê com rosa velho. Ela tá super bonita, mas a questão é que ela não para de soltar a corante. Eu não sei quantas vezes ainda eu teria que lavar mais com... Com água quente e vinagre e detergente e tudo. E eu não sei quando ela pararia de soltar a corante. Eu não tô disposta a estragar essa meada tentando descobrir qual é esse ponto, qual é o ponto final. A questão é... Eu tirei o cake de dentro da panela e eu já não morri de amores por ele. Porque tava parecendo um pano de chão meio sujo. Aí eu olhei, eu olhei meio torto assim e falei, tá bom, vai. Às vezes a surpresa tá escondida dentro dele. E de fato, a hora que eu desenrolei e peguei a meada na mão, quando eu fiz essa meada aqui, eu fiquei positivamente impressionada por essa meada. Porque ela tava toda salpicada de azuis e vermelho mais escuro e várias outras cores. Eu falei, caramba, não é que prestou? Aí veio a história de ficar lavando, lavando, lavando. E aí brotou na minha cabeça a memória do outro, a meada que eu tingi com papel crepom. E eu, ai meu Deus, eu vou ter que ficar lavando pela eternidade. E eu resolvi colocar no fogão de novo, com vinagre. E todo aquele lindo salpicado de cores diferentes foi para ralo abaixo. Sobrou um único remanescente pra contar a história do azul, que é isso aqui. Isso aqui foi a única coisa de azul que sobrou. Então, eu recomendo tingir com papel crepom? Não. Mas não mesmo com muita força. Principalmente se você estiver tentando tingir fio de lã que não seja com tratamento superwash. Aí, com certeza, vocês vão perder a meada de tanto ter que lavar. E vai embaraçar, vai feltrar e vocês vão perder. O seu rico dinheirinho vai ser jogado fora. É a primeira vez mesmo que já saindo da panela eu considero uma falha. Eu já tive outras falhas no canal? Já. O vídeo em que eu tingi as meadas de lã com água de feijão preto, acabou sendo uma falha. Só que eu só descobri isso semanas depois, quando por acidente eu deixei as meadas no sol e desbotou. Aí eu gravei o final do vídeo e falei que era uma falha. Mas levou semanas pra eu perceber que era uma falha. O outro fio que eu tingi com papel crepom, na verdade eu percebi que era uma técnica não muito recomendável. Mas eu não sabia que era uma falha. E eu só percebi que era uma falha total agora. Então, essa aqui detém o recorde de detecção mais rápida de falha. Ou seja, não tentem. Quer dizer, vocês podem tentar, claro. Eu não tô proibindo vocês. Mas eu já tô aqui pra mostrar. Ó, não dá muito certo. No cabelo, por alguma razão dessa vida dá. Na verdade, ninguém enfia a cabeça na panela fervente. Então, o azul gruda, por exemplo. O verde, o verde muito escuro gruda. Que era basicamente as cores que as minhas colegas do ginásio, entreguei a idade, do ensino médio usavam. Que era pra tingir o cabelo que era azul e verde. Mas, sim, coisa de uma semana assumia. Então, provavelmente por isso que lavava duas vezes e já ia embora. Então, vocês... Eu vou jogar essa meada no lixo? Claro que não. Eu mal jogo corrente no lixo. Você acha que eu vou jogar meada? A questão é... Essa meada vai fazer uma aparição futura em algum outro vídeo. Porque eu vou fazer alguma outra coisa com ela. Eu ainda não sei o quê. Mas eu vou fazer alguma outra coisa com ela. E... Eu vou guardar o papel crepom mais um pouquinho. Porque talvez eu tente em algum outro material. Mas se nem no outro material der certo, eu vou doar esse papel crepom todo pra alguma biblioteca municipal. Porque... Pra lã ele não vai funcionar mais. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo nesse vídeo. A lã ficou bonita. Mas eu não vou poder usar ela numa peça. Porque senão ela vai ficar soltando corante pro resto da vida. Mas, se vocês gostaram de aprender junto comigo, não se esqueçam de comentar aqui embaixo. de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu vejo vocês na semana que vem com o Tinho Gindo a Vida. Um beijinho pra vocês. Tchauzinho! Tchauzinho!